E tá pronto esse creme de cebola e batata. Facílimo de fazer, muito rápido de fazer e olha que coisa mais linda que fica isso, gente. Ai, que delícia! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida? E hoje eu vim fazer uma sopinha simplona, que você vai precisar de cebola e batata, basicamente. Sabe aquele dia que você tá com a geladeira sem nada, quase, assim? Tá de noite, você precisa se alimentar e aí você só tem umas cebolas esquecidas, umas batatas meio largadas. E aí você precisa fazer um negócio bem rapidão, entendeu? Foi assim que eu inventei essa sopa. Eu acho que já meio que deve existir. Mas que tem uma sopa bem clássica de cebola, que o povo faz um creme de cebola. E aí eu fiz a mesma coisa, usei a mesma técnica. É uma sopa famosa, assim, sabe? Creme de cebola, né? Que o povo chama. E aí eu coloquei batata nisso. Ai, como delícia! E aí fica pronto rapidinho. Não é aquela receitinha curingona, dia de friozinho, que agora tá fazendo frio, já tá esfriando, meninas. O frio chega de noite, às vezes dá um frio, dá uma tristeza. O coração fica gelado, precisa de uma sopinha pra esquentar a barriguinha. Já aproveita e já passa com a tia, já passa no grupo da família. Fala, gente, olha que sopinha gostosa, olha que receitinha boa, sabe? Então vamos começar. Então, para fazer essa maravilhosa sopa, você vai precisar de cebola e batata. É só isso mesmo, gente. Aí vou usar óleo, sal, água, aí talvez eu enfeite com alguma coisinha, mas ainda não sei, né? O básico é isso aqui mesmo. Para ela ficar bem gostosa, tem que ficar bem ceboludona. Então, eu indico pra cada batata uma cebola. A mesma quantidade de batata, a mesma quantidade de cebola, tá bom? Então eu vou começar picando as cebolas. Ai, gente, essa cebola está ferida. Eu vou precisar fazer uma incisão cirúrgica para curar essa ferida. Pronto, cirurgia feita com sucesso. E eu vou picar essa cebola de meia-luazinha, assim, ó. Mais ou menos, todas na mesma espessura. Não precisa fazer um grande serviço aqui, não. Mas tenta dar seu melhor para ficar gostoso, né? Ai, cortei errado. Ai, que bosta. Eu cortei do jeito que eu sou viciada, né? Eu sou viciada cortar de um jeito específico. Ai. Torcer para essas que ficaram pequenininhas não torrar. Daí, antes mesmo de picar as batatas, eu já vou colocar a cebola no fogo. Porque a ideia é fazer ela ficar bem caramelida... A ideia é fazer ela ficar bem caramelida... Bem caramelizadinha. Para ficar gostosinha, aquele sabor de cebola caramelizada, marronzinha, gostosa. Já pega aquela panelinha esperta, aquela boa, que faz comida boa. Daí, põe no fogo. Vou colocar óleo, mas pode ser azeite, tanto faz. Põe aqui um pouco de óleo, um pouco de azeite. Pronto. Aí, vou jogar toda a cebola aqui. Ah, e assim, pessoal, se for fazer para mais gente, bota mais. Bota mais cebola, que eu vou fazer só para mim. Duas cebolas e duas batatas para cada pessoa, eu acho uma boa quantidade. Aí, ó, eu dou uma misturadinha só para dar uma soltadinha, despetalada nessas cebolas. Para elas ficarem envolvidas no azeite, no óleo. Mas, eu vou deixá-las paradinhas aqui, no fogo médio, enquanto eu faço o resto das coisas. Aí, para caramelizar a cebola, o negócio é deixar paradinha, dar uma mexidinha. Deixa paradinha, dar uma mexidinha, entendeu? Tipo, fumar aqui, toma um chá. É assim, entendeu? Fica de olho, fica esperta. Sempre dá aquela mexidinha. Você precisa dar uma baixadinha no fogo, para não tostar ninguém. Porque a gente não quer tostar, não. A gente quer caramelizar os açúcares da própria cebola. Então, não precisa colocar açúcar extra, nada disso. Agora, eu vou descascar as batatas. Eu costumo comer batata com casca mesmo, mas eu acho que essa sopinha descascar fica melhor. Viu? Você faz favor para mim? Você dá um joinha nesse vídeo aí embaixo, tem um joinha assim? Que isso me ajuda com os algoritmos. Então, faz favor. E aí, eu vou cortar essas batatas em cubinhos pequenos, para ela cozinhar mais rápido. Assim, eu até vou deixar algumas pedaçudinhas, assim. Mas a ideia é ela cozinhar bem rapidinho, para virar também a base do creme. Pica de quadradinhos, assim. Ai, gente, eu vejo batatinha picadinha, assim. Dá, sei lá, saudosismo de comidinha de mãe, assim, sabe? E nem necessariamente da minha mãe, porque a minha mãe não me lembra de fazer nenhuma receitinha com batatinha, assim. Uma comidinha da mãe dos outros. Eu adoro comidinha da mãe dos outros. Nossa, como eu gosto. Mas, assim, só para esclarecer que eu também adoro comidinha da minha mãe, viu, gente? Inclusive, beijo, mãe. Inclusive, ai, pera que tá queimando com cebola. Agora, para o friozinho, a minha mãe tem uma lojinha que ela faz uns ponchos. Muito quentinhos para o inverno. Arroba Tilele Loja. Lá no Instagram, dá uma olhadinha lá nos ponchos, ela faz a mão. Ai, gente, que abracinho nesse inverno. Que é um ponchinho da minha mãe, feito pela minha mãe, gente, olha. E agora, outra dica também é o canal de culinária do meu pai, Prato Feito. Meu pai é um baita de um cozinheiro de mão cheia. Não é à toa que eu herdei, entendeu, gente? Isso aqui é coisa de família. Isso aqui tá no sangue, aquela assim. Meu pai cozinha muito, eles já tiveram restaurante. Então, assim, dá lá uma olhadinha no canal do meu pai, porque só tem receitinha boa, receitinha clássica. Tradicionais, meu pai é canceriano, então ele gosta de uma coisa de família. Ele pega o caderninho da mãe dele pra ver as receitinhas da minha avó, gente. Ai, coisa mais gostosinha que tem. Vai lá ver o canal do meu pai, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Pra você lá dar uma olhadinha. Ó, daí a minha cebola já tá assim. Pra mim, ela ainda não tá no ponto que eu queria. Tá vendo que deram umas tostadinhas em algumas, que eu tava fazendo, picando a batata e gravando o vídeo ao mesmo tempo, né? Eu vou jogar um salzinho agora, pra ajudar a tirar um pouquinho o líquido dessa cebola. Pra ela não tostar tanto. E eu vou colocar também um pouquinho de água. Só pra dar uma deglaçadinha naquela coisa que tava caramelizada aqui no fundinho da panela. E aí fazer isso é bom, porque daí você viu, saiu aquela sujeirinha que tava no fundo da panela e regrudou nas outras cebolinhas. E aí isso vai deixando elas cada vez mais marronzinhas. Quando a cebola tá ali terminando de caramelizar, dois recadinhos aqui pra nós. Primeiro deles, tá bebendo água o suficiente, menino? Eu não ando bebendo água o suficiente. Tá chegando o final do dia, eu ando com a dor de cabeça, aí eu penso assim, eita, não bebi água o suficiente. Vamos tomar um copão d'água juntas? Pega aí a sua água, pega aí, eu espero. Vai lá, pega aquela garrafinha d'água, se precisar dar um pause aí no vídeo, pega aquela aguinha. Vamos beber um copinho d'água? Então vamos lá. Água é vida, eu já diria. A mãe da minha amiga Luciana Brasil, dona da Venus Atômica, uma marca de biquínis, também indica, vai lá ver. A mãe dela tem uma frase icônica, que é, água é vida. Inclusive, se a senhora mãe da Luciana estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você, viu? Beijão. Vocês estão usando máscara direitinho, pessoal? Trouxe aqui um exemplar de PFF2, peça facial filtrante 2. Aí o lance vem até pôr pra gente fazer aqui um negócio bem educativo. O negócio dessa máscara é o quê? É que ela prende na cabeça. Ao prender na cabeça e não na orelha, você consegue fazer a máscara segurar mais no seu rosto. E aí ela tem o araminho aqui, ó. Você tem que fazer o araminho ficar bem certinho na cara. Ó. E aí tem que fazer o teste pra ver se tá escapando o ar. Não pode estar escapando o ar. Ó, a minha tá escapando um pouquinho aqui. O negócio é arrumar algum jeito de você vedar principalmente isso aqui. Porque aqui, às vezes o povo tá de máscara, o povo tá com a máscara assim, ó. A pessoa até tá de PFF2. Ela tá usando a máscara desse jeito, ó. Isso aqui, minha filha, tanto sai o vírus pra fora, quanto entra o vírus pra dentro. Então você não tá sendo protegido. Você só tá com a ilusão de que você tá se protegendo, mas não tá se protegendo. E assim, no momento que a gente tá, na pandemia, gente, a minha faixa etária pelo menos tá longe de vacinar. Eu tô super quarentenada dentro de casa. Tô saindo pra quase nada. Respeitando bem, porque eu sou o grupo de risco, né. Eu tenho asma grave, inclusive. Então assim, eu sou do grupo de comorbidade. Então, enquanto eu não conseguir tomar a vacina, eu tô me cuidando muito direitinho. E aí eu vim trazer isso aqui no canal, porque eu já fiz um vídeo lá pro Instagram, falando da importância de usar a PFF2, né. Porque a gente tá num momento da pandemia que tá muito mais fácil pra minha geração se contaminar. Essa nova variante tá matando pessoas muito mais jovens. Então a gente tem que ainda tomar muito cuidado. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, é muito importante a gente continuar reforçando esses cuidados, né. E passar o álcool gel na mão. Ou uma máscara que vá te vedar direitinho, vai vedar aqui, não vai ter escape de ar nenhum. Pra você tá se protegendo de fato e protegendo também as outras pessoas, né. A gente não teve nenhum tipo de incentivo institucional, governamental, pras pessoas usarem máscara, a máscara adequada, se cuidarem. O ideal seria tá distribuindo a PFF2 de graça pras pessoas, né. Mas a gente não teve nenhum tipo de incentivo, inclusive o governo brasileiro. O que ele queria mesmo era que o povo pegasse Covid mesmo. Enfim, vocês tão vendo o negócio da CPI, né. Eles tão considerando que foi missão cumprida ter morrido quase 500 mil brasileiros. É, vamos aprender a votar também. Terceiro recado, hein, gente. Ano que vem tem eleição, vou votar direito dessa vez, pessoal? Vamos? Continuem se cuidando até que esteja todo mundo vacinado. Por favor, vamos sair viva até o final dessa pandemia. Depois desse tempo, eu fiquei sempre colocando mais um golinho de água, dando uma tidinha pra garantir que não ia queimar no fundo. E está assim a nossa cebola, o puro creme da cebola caramelizada. Então agora eu vou jogar as batatas. Vou até aumentar o fogo um pouquinho. Aí vou pôr as batatas. Aí, ó, mistura bem as batatinhas. E aí eu vou colocar um pouquinho d'água. Não precisa nem pôr muito. Só um pouquinho só pra cozinhar essas batatas. E aí eu vou tampar e aumentar o fogo. E aí eu vou deixar essas batatas cozinharem de 10 a 15 minutinhos. Você já está inscrito nesse canal? Porque se você ainda não estiver inscrito, eu não sei se você está esperando. Se inscreve! Tanta receitinha gostosinha aqui, entendeu? Eu ainda dou uns lembretes importantes aí pra você beber água, pra você se cuidar. Tá? Então faz esse favorzão aí pra mim. Aí, gente, me ocorreu aqui de colocar uma pimentinha. Pra dar uma leve picânciazinha. Então eu vou colocar um pouquinho de dedo de moça. Talvez isso aqui seja demais. Mas vou botar só metade. Deixei aqui no fogo alto. Vou responder e-mail. Porque o e-mail a gente acha que vai responder rapidinho, mas ele tem que escrever direito. Aí tem que mandar print de não sei o quê. Queimei. Queimei a sopa. Comecei a gente se sentir o chute queimado. Falei, eu não acredito. Mas eu acho que dá pra salvar, gente. Ó. O fundo queimou. Ai, gente. Uma com um pouquinho vai saindo aqui. Ó, estou chateada. Nada me deixa mais chateada do que queimar comida. Aí vai dar pra salvar um pouco. Mas fica aquele rancinho de queimado, né? Fica aquele sabor. Sou eu que vou comer. Aí na sua casa você não deixa queimar. Pelo amor de Deus. Eu não preciso aumentar o fogo alto e fazer outra coisa não, tá? Ó a situação que ficou a parada. Caraca. E pior, que deve ter queimado o sabor de cebola. Ó, o vídeo vai assim mesmo, pro ar. Não, porque... Primeiro que esse canal é honestão, né? Segundo que eu não tenho plano B. Ai, eu, velho. Eu tô muito boa. Aí, ó. Peguei o que sobrou, né? O que deu pra salvar. Vou cobrir de água. E aí, assim, vai dar aquele amarguinho. O que vai fazer parte do perfil de sabores, né? A gente se convence, né, pessoal? Aí eu vou colocar metade do caldo junto com a cebola, com as batatas. No liquidificador. Mas tá vendo? Eu vou deixar um pouquinho pra ficar também uns pedacinhos. E aí eu vou bater isso aqui. É rapidinho aqui, só pra fazer o creminho. Cheirinho de defumada essa sopa. Aí eu volto esse cleme pra cá. E agora eu vou só deixar ela voltar a fervura e dar aquela ajeitadinha nos temperinhos. Um leve sabor defumado. Mas tá gostosa, não tá ruim não. Ficou gostosa. Ai, graças a Deus. Porque a sorte é que como a cebola é bem adocicadinha, o que ficou de amarguinha aqui, ela quebrou. Então eu vou pôr mais sal, que tá faltando. Aí, ó, levantou a fervura de novo. Desliga o fogo que tá pronta a sopinha. Então eu vou servir aqui num potinho. Olha! Só pra vocês verem que a quantidade que eu fiz, se eu não tivesse queimado, teria rendido um pouquinho mais. Mas é mesmo pra uma pessoa só. Pra comer e pra sobrar um chorinho. Ui, que delisa! Ai, gente, mas ficou bonito, hein? Olha, eu vou decorar com uma colherada desse requeijão de inhame, que eu fiz caseiro. Que eu gravei uma receitinha lá pro meu IGTV, no Instagram. Então vai me seguir, arroba luizajunquerida. Vou colocar aqui no meio. Eu também mostrei esse requeijãozinho no vídeo que eu faço um empadão vegano, que eu coloco também. Daí vou colocar cebolinha. Vou colocar mais um pouquinho de... Só um pouquinho aqui, ó. Pimentinha, só pra dar uma corzinha. Ai, que lindo que tá! Só aquele fiozinho de azeitezinho, assim, só decorativo. E tá pronto esse creme de cebola e batata. Facílimo de fazer. Muito rápido de fazer. E olha que coisa mais linda que fica isso, gente. Ai, que delícia! Nada como uma cumbuquinha de sopa quentinha num dia de frio, né? Pelo amor de Deus. Vou provar agora. Hum! 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 Ai, gente, essa sopinha é muito gostosa, meu Deus. Ela é especial, viu, essa sopinha. Não sei o que acontece. Hum! Muito boa! Mistura o requeijãozinho e ela fica ainda mais cremolícia. Ai, que delícia! Hum! Hum! Maravilhosa! Ai, essa sopinha é tudo. Hum! Nossa, já deu aquela esquentadinha. Então é isso, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí na sua casa. Eu juro que é rapidinho de fazer, entendeu? Pica a cebola, já põe pra caramelizar. E aí, enquanto você pica o resto da batata com a cebola, já vai ficando caramelizada. E assim, agora que tá ficando frio, gente, vou começar a fazer mais receitinha quentinha aqui pra nós. Pra gente dar uma aquecidinha na barriguinha, no coração, que a gente tá precisando, né? Então deixa outras receitinhas de caldo, cremes, coisas quentinhas aqui nos comentários pra eu dar uma olhadinha. Quem sabe eu não faço no próximo vídeo. Então é isso. Espero que você se cuide aí na sua casinha, tá bom? E um beijo, querida! Tchau, tchau! 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 Obrigado.